Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar esse vídeo, deixem o seu joinha, o seu like, é muito importante. Compartilhar também é muito importante, conto com vocês. Bom, eu tô descolorindo esse cabelo, ele tá na altura de um 7 e eu tô usando oxi volume 30, porque não tem calor, né, o couro cabeludo. Então eu tô usando um oxi mais forte. Apliquei de uma forma, da raiz das pontas pra obter um tom uniforme no fundo de clareamento. Eu vou usar mais ou menos 1 cm de corretor vermelho, que é esse daqui. E vou usar mais ou menos 4 cm de corretor azul, que é esse daqui. Eu vou colocar agora mais ou menos 3 cm, olha. Vou diluir bem com o oxi volume 20. Diluir bem. Agora eu vou acrescentar mais 1 cm de corretor azul. Lembrando que essa mistura não é definitiva. Ela desbota muito fácil, o calor altera, porque eu só tô usando pigmento, porque eu tô fazendo o cabelo de uma boneca. Mas, se você for fazer uma cor definitiva, você pode usar o 6.66 nessa mistura. Aqui eu colocaria mais ou menos 20 gramas, mas isso depende do cabelo que você vai estar fazendo. Se você acrescentar a essa mistura, o 6.66, a cor fica definitiva, fica permanente, não desbota com facilidade. Claro, sempre desbota um pouco, mas não como essa mistura que eu fiz aqui, porque essa mistura não é uma cor permanente, é só pigmento. Bom, eu vou finalizar esse cabelo, vou finalizar a aplicação, eu vou aplicar primeiro na raiz, pra obter uma cor mais escura na raiz. Depois puxo pras pontas, lavo, hidrato, olha. Já finalizei, hidratei o cabelo dela, escovei. E ficou assim a cor, ficou um pouco mais claro nas pontas e um pouquinho mais escuro na raiz, porque eu deixei uma diferença de tempo, né? Eu deixei mais tempo na raiz e menos tempo nas pontas, pra obter dois tons diferentes com a mesma mistura. Foi a mesma mistura, pessoal? Bom, é isso. Espero que você aí, doutor Olá, tenha curtido a dica. Comenta aí suas dúvidas, o que você achou. Deixa o seu joinha, o seu like, é muito importante. Compartilhar também, é super, mega importante. E eu conto com vocês. Um abração e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Até lá. Tchau.